Música Quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim Se você não aceita um conceito, te respeito Resolver seguir atrás, cai coragem Só que você sai desvantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Mostra um peixe, uma passagem de um livrante Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Mas com a de se viver em qualquer lugar Ponta, brilha, ponta, brilha Vem um pão e uma reza Uma lua e um sol, sua vida portas abertas Em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Ó, fim Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Um trecho, uma passagem de um livrante Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente em qualquer continente Ou adora de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar